Fala aí gente, tudo bem? Bom, abrindo aí quase os trabalhos neste final de semana, eu vou contar aqui alguns bastidores da renovação de contrato do Diego Alves ontem à noite, foi uma loucura, foi uma correria, a gente deu aqui o Vener Casagrande, tinha dado que a renovação estava encaminhada, aí fomos forçar alguma coisa e descobrimos que não havia proposta nenhuma de lugar nenhum, o que configura até um recuo do staff do próprio Diego Souza diante da situação, não havia proposta nenhuma para que ficar blefando e complicando contra o Flamengo porque o Diego Alves não conseguiria nada melhor do que o Flamengo e a gente já tinha falado sobre isso anteriormente, o Vener deu a deixa, o Pedro Henrique Torre tinha trazido a história de que não havia nada em relação ao Benfica, o que houve foi uma sugestão dos empresários do Diego Alves e o Jorge Jesus prontamente recusou essa possibilidade, o Benfica, a gente já falou aqui, tem três goleiros, um belga promissor, tem o Elton Leite na reserva e o titular que o Bodiceas, que é um bom goleiro, então não havia por que gastar dinheiro, ah, mas sairia de gracinha, mas teria de pagar salários e não são baixos os salários do Diego Alves, eu não vou entrar aqui em valores porque eu sou eticamente contra isso, mas houve todo um jogo de renovação que há normal em negociação de contratos, você recebe uma proposta para renovar, faz uma contraproposta, fica na sua, mas nessa questão da renovação do contrato do Diego Alves, mais coisa estava em jogo, não era só a questão da renovação, primeiro passava, como você já bem sabe, e trouxe por aqui pelo orçamento do Flamengo, que foi aprovado na terça-feira e conversando com o líder da Escola de Gestão e Negócios da CBF Academy, o Michel Matar, ele me disse, Bernardo, e eu perguntei justamente sobre isso, sobre o processo de renovação de contrato e a inserção disso no orçamento, ele falou, Bernardo, uma configuração associativa como é o Flamengo, uma associação, ou seja, um clube com um conselho deliberativo muito grande, você simplesmente não aprova um orçamento e depois cria uma emenda que seria correspondente ao aumento do Diego Alves e volta para a nova votação, isso não vai acontecer, então esse orçamento não seria aprovado, então a gente já sabia que essa outra proposta do Diego Alves não seria atendida pela direção do Flamengo e foi o que aconteceu, o Diego Alves aceitou a situação proposta pelo Flamengo que já configura ali um aumento de 8, 9%, não chega, o Vernei até falou em 12, eu que apurei 8, 9%, que é um aumento de salário no momento de queda média da renda do brasileiro, eu trouxe isso na quarta-feira num vídeo aqui, o estudo da Fundação Getúlio Vargas que aponta no segundo trimestre de 2020, uma queda de 20% na renda do brasileiro em relação aos três primeiros meses do ano, nesse cenário econômico o Diego Alves consegue um aumento, é para aceitar a dia do fechado, aos 35 anos, qual grande clube do futebol mundial, já disse também aqui, tem um goleiro com mais de 35 anos de idade como titular? a Internacional, o Randalovic, muita gente está falando do Buffon, Buffon não é titular na Juventus, é o SESD que tem 30, e o Randalovic é titular porque tem uma longa história, de mais de 10 anos na Internacional, e é um goleiraço do primeiro nível do futebol mundial, então assim, melhor, coisa melhor do que o Flamengo, o Diego Alves não ia conseguir, então aí recua diante da situação, de repente o staff dele achou, não, campeão dos libertadores, vamos conseguir facilmente alguma coisa fora, e não conseguiu, simplesmente não conseguiu, não conseguiria coisa melhor, uma extensão de contato muito grande, a gente vai lembrar que o Thiago Silva saiu no Paris Saint-Germain para ir para o Chelsea e aceitou um contrato de um ano, para ver qual é que era, ninguém ia oferecer um contato muito grande para o Diego Alves fora do Brasil, esquece isso, então esse é o principal motivo da renovação, dos bastidores da renovação, teve muita fake news em relação, a Diego Alves tem proposta daqui, do Girona, não tinha do Girona, até porque o perfil do Girona não é isso, o Girona pertence ao City Group, do Manchester City, a filosofia lá é trabalhar com jovens jogadores, pegar de repente jogadores que são contratados pelo Manchester City, muito jovens ainda, e amadurecer esses jogos, maturar esses jogadores no Girona, não tem essa de contratar medalhão, então já achei muito esquisita essa história, a história do Benfica nunca aconteceu, aconteceu uma cavada de empresários, o que não rolou, então é legal a gente entender que não havia nada melhor para o Diego Alves, por isso a coisa se encaminhava para uma renovação, a não ser que ele não fosse inteligente, porque definitivamente ele não é, ele é líder, é um dos líderes de um grupo muito, digamos, vou usar um termo legal aqui, calejado, como esse grupo do Flamengo, tá? Outra coisa, uma disputa interna, a guerra de vaidades ali entre Gavi e Nildurubu, a gente já, Nildurubu, a gente já falou mil vezes aqui nesse canal sobre essa divisão que tem na corrente de pensamento ali, né? Vai lembrar que existe um conselho do futebol formado por seis elementos, Marcos Braz, o BAP, que é o vice de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o Rodolfo Landim tá lá, é o voto definitivo e três membros de três correntes políticas que atuaram, três grupos políticos, né, que atuaram no processo de eleição do Rodolfo Landim ali, defendendo o Landim e tal, fazendo campanha, enfim. Então, existe esse conselho e tudo passa pelo conselho, decisão grande do futebol passa pelo conselho e foi ali decidido que não vai ter aumento e do outro lado, do Nildurubu, jogador de Rogério Senna, Bruno Spine e o Marcos Braz, apoiando a renovação do contrato do Diego Alves. Então, houve uma disputa interna ali, né? E o Mauro César até traz uma coisa bem interessante sobre isso, no vídeo dele hoje de manhã. Então, tudo isso compôs esse caldeirão, né? Pega esse tripé fake news, coisas que muitas vezes eram cavadas ali, ou chutes, simplesmente, versus o fato de o Diego Alves recuar da decisão versus uma treta interna ter sido colocada de lado, pra que isso tudo se concluísse. Então, a gente tem todo o cenário pra renovação do Diego Alves. O Mauro César trouxe a informação hoje também, vou colocar aqui no vídeo o link pro vídeo dele, de que ele terá... O Mauro já tinha falado sobre isso, uma cláusula, isso aí não é por ação minha, do Mauro César, uma cláusula, tipo a do Rafinha, ó, se receber uma proposta do exterior, vai embora sem pagamento de multa, no meio do contrato aí, tá? Tem isso. O Mauro trouxe isso, o link tá aqui embaixo, pro vídeo do Mauro César. Essa é a apuração dele. Eu confesso a você que não tinha isso, não. Tá? Então, essa situação, o Diego Alves fica por mais um ano, pelo menos, haverá um outro processo de renovação no ano que vem, óbvio. Mas, enquanto isso, também o Flamengo ganha tempo ali, né? Pra que amadureça o Hugo Souza, o goleiro com o Neneca, o goleiro com enorme potencial, mas que mostrou que ainda precisa aprender alguns atalhos do campo, né? Pra se firmar como titular do Flamengo. O Diego Alves já não vive melhor a fase da sua carreira. Até falei sobre isso, gente. O goleiro que não tá tão valorizado assim, afinal de contas, disputou duas decisões por pênalti. Nesse ano aqui, pelo Flamengo, perdeu as duas, não foi decisivo em nenhuma das duas, quer dizer, o auge dele já passou, o auge dele foi no Valência, nem no Flamengo foi, foi no Valência. Então, já é o goleiro que não está na plenitude da sua forma, das suas formas técnicas e físicas. Beleza, pessoal? Um abraço, tchau.